Olá minha gente, ainda aqui em Brasília, trabalhando muito e construindo uma pauta altamente positiva ao lado do deputado federal Emmanuelzinho e da bancada federal para a nossa Cuiabá. Mas nesse momento estou passando por aqui para dar uma grande notícia para a nossa população. Estou autorizando, liberando a partir do próximo sábado, dia 4 de setembro, a imunização, vacinação contra a Covid-19 dos jovens de 18 a 24 anos. Com isso, seguimos avançando e com a maior brevidade de tempo possível, vamos imunizar toda a população cuiabana. E a partir de agora, temos novos desafios, foco e determinação total para adquirir as vacinas para a terceira dose dos idosos e para dar início à vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos. Somente dessa forma, sempre respeitando o Plano Nacional de Imunização, vamos vencer a Covid-19. Um grande abraço!